A Cressol Aliança inaugurou a nova sede da agência de Cunha Porana a última semana. Presente no município há aproximadamente três anos, a cooperativa conta agora com um novo e moderno espaço mais centralizado para melhor receber seus associados. É com imensa alegria que nós estamos entregando a esta bonita agência, uma agência moderna, estruturada, com todos os cuidados na perspectiva de oferecer um espaço adequado para a nossa equipe, fazer um atendimento de excelência para o nosso associado. As pessoas é o centro do nosso objetivo. Sendo assim, nós pensamos a agência voltada às pessoas, os nossos associados. Além dos produtos, além das soluções que a cooperativa vem oferecendo, agora, nessa nova localização, esse novo espaço, esse ambiente, com certeza fará com que a gente possa continuar crescendo, desenvolvendo a cooperativa e contribuindo também para o desenvolvimento da comunidade cunhaporense e toda a região, os municípios em torno, associados, que vêm e usufruem dos benefícios que a Cressol oferece para o quadro social. A Cressol aqui de Cunhaporã, claro, abre espaço também para várias famílias. Eu estou aqui com uma família que é associada, uma família associada. Tem o Marcos, aqui a sua esposa e a sua filhinha também, a família associada que hoje está aqui prestigiando esta reinauguração da Cressol. O Marcos, a Cressol que já faz parte da vida de vocês, querendo ou não. É isso, né? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Já faz desde que a gente se abriu em Cunhaporã que a gente se tornou sócio. Desde aquela época aí a gente já é parceiro da Cressol e a Cressol vem abrindo outras portas para nós. Que legal. Agora, o Danieli, você me falou, você toca a propriedade lá no campo, né? E o seu marido tem uma empresa aqui na cidade. Então, são duas possibilidades que vocês têm aí e a parceria com a Cressol aqui também. É, a parceria com a Cressol é muito bom para nós, porque assim, toda a parte de financiamentos, de giro, da agricultura a gente faz com eles, né? Então, para nós é uma parceria muito boa, ficou muito bom para nós. Para nós é importante, porque o nosso espaço era reduzido, né? Ali onde nós estávamos até então. E hoje poder entregar essa casa nova, um espaço mais amplo, moderno, aconchegante. E eu digo que Cunhapurã merece, merece esse espaço, os associados merecem. E os futuros associados também, a gente espera que com essa casa nova a gente consiga aumentar ainda mais o número de associados aqui na cidade. É bem bom trabalhar com o banco, a gente gosta muito. Até a gente abriu conta poupança aqui para a Isis Alana também, né? Também já é uma associada desde pequena. E é legal a Isis, então, que também já tem a sua conta poupança aí. Gostaram desse novo espaço aqui, Danieli? Muito bom, muito lindo, ficou amplo, ficou muito bonito o espaço.